E aí jovens firmeza, começando aqui mais um The Witness, no último capítulo eu me ferrei pra caramba para resolver os puzzles dessa sala, foi bem difícil, quase estressante, foi cerca de 10, 15 puzzles que eu fiz só no último capítulo, relacionado com a sombra, olhar a sombra e ver ali, fazer que é invertido, por quem sim, por causa que é espelhado, conseguir fazer de todos, depois pra fazer esse último foi mais um inferno ainda, que eu tive que adivinhar o começo e o final, foi bem difícil, bem, nossa, foi foda, agora eu liberei essa sala, vamos ver o que tem no final dela, mais alguns relacionado com o sol, realmente eu tenho que olhar o de baixo, Nossa, será que é invertido? Será que eu tenho que olhar o de baixo mesmo? Deixa eu ver... Não, esse aqui começa por cima... Vou tentar fazer o simbolo que tá aqui... Ah, isso não... Maravilha... Esse aqui não é o mesmo lado de baixo não... Pode ser que eu tô vendo a parte de cima... E ele tá me mostrando a parte de baixo ali... Isso, ele tá me mostrando a parte de baixo ali em baixo... Maravilha... Bom, ativei o elevador... Bom, ativei o elevador... E... Tem alguns passos aqui ainda... É, com essas madeiras fica difícil, filho... Tentar fazer isso... Tentar fazer isso... Eita... Bom... O osso que não tem reflexo aqui... Mas acho que vou ter que... Tirar ele desse elevador daqui... Voltar pelo outro lado... Para conseguir resolver... Isso aqui tem reflexo... Mas só que tem essas barrinhas aqui atrapalhando... As barrinhas estão atrapalhando no mesmo local... E aqui não tem reflexo... Tem uma lâmpada aqui... Mas... Não se mexe... E aqui não tem reflexo... Vamos ver se é isso, né... Ah, maravilha... É que eu não consigo também ativar o elevador... Tá bloqueado... Ahn... Projeto... Esse aí tem sim... E se eu levantar o elevador daqui... Ah não... Aquela porta abre pelo outro lado... Agora que eu vi... Não tem nada lá embaixo que eu estou perdendo não... Pelo jeito eu tenho que fazer esse pra ativar esse aqui no meio Pelo jeito eu tenho que fazer esse aqui no meio Pelo jeito eu tenho que fazer esse aqui no meio Pelo jeito eu tenho que passar pelo lugar inteiro dando meio que uma volta Se eu tiver que fazer o inverso Será que tem umas pedras invisíveis aqui né Bom tem a sombra aqui embaixo também Mas aí fica osso hein, vou ter que marcar o desenho Nossa, entendi o que eu tenho que fazer mas agora vou ter que marcar o desenho Vamos ver Vou ter que passar o círculo inteiro indo pra cá Subir tudo Depois de ir quebrando Subir tudo, depois de descer não quebrando Vamos ver se eu consigo fazer Vou ter que ir pra cá Subir tudo Depois de descer quebrando Subir tudo Eu acho que eu tenho que quebrar até o final aqui Maravilha gente, nossa senhora Pensei que era o filho do mundo agora já Bom agora tem que ligar uma luz Ou abaixar e diminuir Aqui é o filho do que diminuiu o ângulo dele É isso É isso Opa Maravilha gente, maravilha Pode fazer barulho Bom, tirei as duas travas daqui Basicamente agora que eu vou subir o elevador Eu vou poder abrir aquela porta e vir de outro lugar Eu só vou dar uma olhada naquela porta Opa, mais um laser Eu acho que ainda está faltando um laser Para eu completar lá da fábrica de vidro Que é bem no começo do jogo Sei que aquele lugar ali é o ponto final Depois que esses laser ativarem Demora pra caramba pra ativar também Olha lá Mas ele não está apontando pelo mesmo lugar Que bizarro, ele está faltando para um lugar nada a ver Talvez depois eu tenha que refletir ele para lá De alguma forma Só que aqui tem um caminho aqui por baixo Nossa, tem uma nuvem Por que já vai ter uma nuvem aqui em cima Pessoal, eu vou dar um pequeno corte Eu vou dar uma voltada lá Porque eu tenho quase certeza que tem alguma coisa na fábrica de vidro Vamos lá Bom jovem, eu tentei ir lá na fábrica de vidro Pela décima vez lá E não consegui encontrar nada de qualquer jeito Então eu voltei aqui E fiquei falando Puta, deve ter Fora essa porta aqui Que eu ainda vou tentar Solucionar, né Em algum momento Que é a porta de um bunker Eu tenho uma impressão que Isso aqui, ó Também é um puzzle Isso aqui é muito grande Para não ser um puzzle E E gente, ele está Bem na frente do sol Ele tem o símbolo do sol Como as outras coisas que eu vi Nessas áreas aqui, né E eu vou tentar Fazer alguma coisa com ele Tentar ir lá embaixo Pelo menos Eu estava já indo lá embaixo, né Não sei se tem alguma coisa Algum puzzle envolvendo essa estrutura, né Esse aqui não parece com nada que eu fiz Mas eu acho que depois eu vou tentar fazer Ver se eu Torço o meu cérebro Até sair alguma coisa Bom O sol pega bem aqui Só não consigo arrastar Então o que falta é um ângulo Acho que não tem um jeito de ir mais para trás aqui, né Será que eu tenho que puxar para a mediação do sol? Tão ruim que não é essa direção que eu não consigo arrastar ele para lugar nenhum Tão ruim que não é essa direção que eu não consigo arrastar ele para lugar nenhum Acho que eu tenho que fazer Acho que a minha intenção está boa Acho que a minha intenção está boa Mas o que eu tenho que fazer é diferente O que eu estou fazendo Talvez eu tenho que fazer é diferente Talvez arrastar para a nuvem Talvez arrastar para a nuvem Talvez pegar um ângulo lá de cima Talvez ele tenha um reflexo aqui Ele tem umas partes quebradas, né Eu acho que eu não consigo usar isso Tentar de novo daqui de cima Hum, tem aquela escadaria ali Pode ser, hein Não lembro se eu tentei olhar para cá Aqui o sol Acho que está exatamente coberto E a parte que começa é essa aqui Cara, basicamente acho que eu teria que subir naquela ilha e tal Para conseguir ter esse ângulo que eu estou querendo Aqui Ou será por aqui? Talvez Entendeu? Eu sei que ali funciona Mas está faltando ângulo Aqui eu não consigo Olha, está falando de barco Eu acho que em algum momento eu vou pegar um barco, cara Sabe uma impressão? Impressão do caramba Talvez em algum momento eu vou pegar um barco Eu acho que esse puzzle aqui vai ficar não solucionado por enquanto Não teria outro jeito, sabe É tipo, vai vir um barco aqui E eu vou ficar mais longe Eu acho que é isso Eu acho que eu vou ficar mais longe E aí de lá, por exemplo Daqui, mais ou menos um pouquinho para trás Eu vou conseguir fazer esse Eu acho que é isso Eu acho que não tem outro jeito E esse aqui Esse aqui é mais bizarro ainda Tipo, eu não tenho que passar em todos os pontos pretos Certeza que não Senão ia ser muito bizarro, cara Todos os pontos pretos? Caralho Não tem um lugar sem esse ponto preto Eu acho que é alguma coisa do tipo Ah, sei lá Ele quer que eu passe em quatro pontos aqui Beleza Aí esse aqui teria que passar dois Esse aqui passa um Uma coisa do tipo Pode até ser isso Peraí Aqui é o que eu passei em dois Três Três Ó, aqui eu já ia passar um errado Esse aqui é três Aqui já é errado Não pode ser isso Eu tô pensando Como que eu passei em três Aqui Um Por de cem Dois Três Mas aí ferro o outro E eu não passei nenhum daquele ali de baixo Acho que é isso Faz sentido Aí o que eu passei em dois Passa em quatro pontos Será isso que eu tava pensando? Estranho É que tem duas cores diferentes Então talvez não seria isso Assim Ó, passei um ponto aqui Passei dois aqui Passei três aqui Tá certo Se for minha lógica Seria esse aqui Então talvez ter alguma coisa De dentro e fora Alguma coisa do tipo Assim Só que vai ser difícil E o mais interessante Que eu não vi nenhum Que se assemelhasse a esse Nenhum 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 Então acho que eu vou deixar pra depois Talvez eu encontre algo Que me ajude a resolver esse Então por enquanto Eu vou deixar ele quieto Quietinho aí Ele é um lugar bem fácil de marcar E vou pro próximo Tem um lugar que eu quero ir Que ele é perto da Aquela floresta rosa ali Ela é bem atrás dele Era um wheel de vento Que tava do lado dele Eu vou lá primeiro Antes de continuar Colocar a minha aqui Beleza Mas isso no próximo capítulo Pessoal Espero que vocês tenham gostado Se curtir o vídeo Por favor dá aquele like Favorito Se curtir o vídeo E não está inscrito no canal Se inscrevam Curtam a nossa página No Facebook E nos sigam no Twitter Até mais Valeu e abraço